Não te isoles. No círculo social onde te encontras, a solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Obrigado.